Está no ar o Bombando na Rede. No quadro de hoje, o maior símbolo americano, a Estátua da Liberdade. Na internet tem diversos vídeos mostrando como é incrível esse monumento. Alguns deles possuem mais de 200 mil visualizações. A curiosidade pelo símbolo é enorme e por isso nós do APTV vamos mostrar um pouquinho da estátua para você. O nome verdadeiro é A Liberdade Iluminando o Mundo. Ela tem 92 metros de altura, sendo que 46 metros é somente a base onde ela está fixada. Esse presente foi entregue na comemoração do centenário da assinatura da Declaração da Independência dos Estados Unidos. A estátua ficou pronta em 1884. Foi montada em solo francês, sendo desmontada logo em seguida e enviada aos Estados Unidos por navios. Dois anos depois, milhares de pessoas acompanharam a cerimônia de inauguração do monumento mais conhecido do mundo. De 1886 a 1902, funcionou como um farol e foi pioneiro em utilizar sistema elétrico. O monumento passou por uma grande reforma em comemoração a seu centenário. Foi feita a limpeza geral da estátua e a coroa foi substituída. Atualmente, o visitante pode conhecer por dentro a coroa. Olha só a visão! Lindo, não é? Para visitar a estátua, é necessário a compra de bilhetes turísticos, que inclui o transporte via ferryboat até a Ilha da Liberdade. E bom passeio! O Bombando na Rede fica por aqui. Até semana que vem!